Fala, pessoal! Boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Como é que começou a semana? Tudo bem? Tranquilo? Então tá bom. Muito bem, pessoal. Vamos voltando aqui fazer a análise de fechamento, né? Após alguns dias um pouquinho fora do ar, né? Estávamos lá em São Paulo no fim de semana e no comecinho da semana também. Fizemos o treinamento lá com o pessoal dentro da BS Corretora. Então foi bastante corrido esse fim de semana, mas aqui estamos de volta e vamos retomando nossas atividades de modo normal, tá bom? Então vamos lá. Vamos dar uma olhadinha no que aconteceu no dia de hoje, no índice, no dólar, também no milho, em algumas ações. E vamos ver como é que os nossos sistemas viver de trade performaram na data de hoje. Vamos nessa? Então, pessoal, vamos juntos. A gente já faz esse bate-papo já, já. Vamos lá. Muito bem, seja muito bem-vindo. Eu sou o Henrique, você está no canal Viver de Trade. Para você que está chegando agora aqui, tem bastante gente chegando, seja muito bem-vindo, sinta-se à vontade aqui no nosso canal. Eu já te convido para se inscrever, ativar o sininho das notificações, marcar a opção todos, para que sempre que a gente tiver um vídeo ao vivo ou gravado, você seja notificado e participe conosco, né? Claro, comentando, compartilhando, trocando aqui as suas impressões, enfim. A gente quer saber como é que vocês estão performando nas suas estratégias ou, inclusive, com as nossas estratégias também, tá? Para que a gente possa aprimorar, tá? E para você que já é o nosso assinante aqui, guerreiro, junto com a gente, um grande abraço. Obrigado pela participação, obrigado pela companhia de sempre, pela confiança que vocês depositam em mim e em todo o pessoal que tem aqui ao nosso lado, né? Eu falo em nome do Rodrigo, do Caio lá da Cold Mind, do Giovanni, do João Carlos da BS Investimentos, que, aliás, quero mandar um grande abraço do fundo do meu coração e agradecer a toda a recepção que ele nos fez lá dentro da BS Corretora. Pessoal, não é fácil, né? Uma corretora abrir as portas para a gente num fim de semana, sábado, domingo, o dia inteiro. Ele nos recebeu, deixou a gente super à vontade. A turma que estava lá com a gente, tínhamos seis pessoas ali durante o fim de semana todo, mais um que estava lá no Rio de Janeiro participando online. Então, pessoal, foi assim uma recepção que eu jamais vi. Incrível, humana, né? O Giovanni ficou lá com a gente boa parte do dia e depois deixou a gente lá à vontade dentro da corretora. Então, um meu grande abraço e meu muito obrigado a toda a equipe da BS por essa abertura, por essa confiança. Isso só mostra que o trabalho vem sendo feito de maneira muito tranquila, transparente, de coração aberto para todo mundo participar conosco. E você que perdeu essa oportunidade, fica ligado aí que talvez em abril a gente já tenha uma nova data para um próximo treinamento. E vai ser do mesmo formato, tá? Fazemos dois dias lá e depois a gente faz os encontros online da mentoria, tá bom? Vamos começar, então? Então, um abraço para todo mundo que participou e um abraço para o Giovanni e toda a equipe da BS, né? Eu falo o Giovanni aqui, mas é toda a equipe da BS, tá bom? Vamos nessa, galera? Vamos dar uma olhadinha no nosso Ibovespa. O que aconteceu no Ibovespa hoje? Vou deixar o gráfico maiorzão aqui para a gente poder entender, né? Ibov havia sido... Tinha feito uma correção normal. Até a gente comentava aqui quando chegou neste dia. aqui em cima, eu comentei, postei lá no Instagram e depois no dia seguinte falamos ao vivo aqui também. Falei, pessoal, saudável que venha uma correção, né? Isso aconteceu a semana passada. Quarta, quinta, sexta. Aí, hoje é quarta, não. Então, quinta, terça, quarta e quinta, né? Sexta, segunda... Ah, não sei que dia que é hoje agora. Pera aí. Dezoito foi sexta, né? Então, segunda, terça, hoje. Então, quinta e sexta, segunda, terça e hoje quarta-feira. Ontem, nós tivemos um dia até melhor, bonitinho aqui, tentando romper essa região da correção. E hoje, novamente, tivemos uma queda, né? O Ibovespa, então, deixa um candle vendedor após um dia de alta. E tivemos um fechamento 1% acima, hoje tivemos 0,78 abaixo, tá? Então, deixa um candle vendedor. Se houver a perda desta mínima, amanhã nós podemos vir buscar essas duas mínimas. E caso perca essas duas mínimas, aí nós temos um caminho aberto para vir buscar essa média de 80 no gráfico de Uardo Iboves, tá, pessoal? Tá, então, ou pode ser que ele faça uma paradinha aqui, né? No 110 mil, que é um fundo anterior, tá? Mas preocupante essa situação do Ibovespa, tá bom? Preocupante em que sentido, né? Olhando no gráfico semanal, até nós não vemos uma situação tão ruim assim, né? Vemos uma segunda semana de correção, que está em cima de uma média de 80 períodos na semana, ok. Se perder, pode vir buscar 9, nada absurdo para depois continuar subindo, tá bom? Só que ele vai perder aí alguns pontinhos, né? Alguns, quando a gente falar alguns, nós vamos falar alguns 2 mil pontos aí, 4 mil pontos, né? De 112 para 108, então, podemos ter uma queda importante nessa semana de correção, tá bom? Então, o nosso mini índice, por sua vez, já fez uma queda um pouco maior no dia de hoje e um pouco mais preocupante até, né? Perdeu aí bastante, abriu 114, 700, fez máxima de 115, 110 e fecha lá no 113, né? Então, tivemos uma queda de 2 mil pontos aí entre a máxima e o fechamento. Bastante interessante isso, porque caso ela perca amanhã aqui, pessoal, perdeu aqui amanhã, é para baixo, tá? E a gente não vê no mini índice algum sinal que ele dá a tentar subir, tá? A média de 9 já cruza para baixo da 21, o candle é um candle vendedor, é um candle de impulsão, né? Jogando para baixo, partindo das médias. Então, pode ser que tenhamos aí uma queda importante amanhã também, vindo buscar, caso perca essa região aqui, o alvo, aqui, ó, 112 mil, 150, que é a mínima desses últimos dias e também corresponde a um topinho rompido aqui atrás, tá? Então, pode ser que ele venha fazer aí uma correção um pouquinho mais profunda. No gráfico semanal, se vier fazer essa correção, nada absurdo, ele vai pegar a média de 9 da semana, tá bom? Então, vamos ficar atentos. E no estocássico, deixa eu ver o que ele está falando aqui, no estocássico lento, ele já deu a indicação da venda, hein? Ó, no gráfico semanal, hein, pessoal? Gráfico semanal, estocássico lento, no preço de fechamento de reversão, já deu a venda. E olha só, duas semanas de queda já, tá bom? E aqui também já deu, ó, esses dias atrás, ó. É a mesma situação do, da, lá do semanal, né? Bom, vamos ver o que aconteceu nos nossos sistemas, então, hoje. No preço de fechamento de reversão, utilizando 35R, deixa eu só tirar esses estudos aqui, pessoal, esse Fibonacci. Olha só, tivemos uma abertura, ontem ele deu, ontem sinalizou uma compra, preço de fechamento de reversão, com 35R, tá? Sinalizou uma compra ontem, que fechou ontem mesmo, 721 pontos, ou até um pouquinho mais, 800 pontos. Hoje, ele sinalizou uma venda no começo da manhã, sinalizou uma outra venda aqui, e ó, foi-se embora. O dia inteiro caindo, tá? Fechou a primeira venda aqui, a segunda venda aqui. Por que ele fechou aqui, pessoal? Porque ele está com o estocássico abaixo de 20. Quando ele sinaliza, estocássico acima de 80, quando faz a configuração aqui, ele mostra uma venda. Quando ele chega no estocássico abaixo de 20, ele fecha a operação, tá? Mas isso não quer dizer que você não pode conduzir, tá bom? Então, desta primeira venda, ele fez um recuo um pouquinho maior, depois ele fez uma outra venda aqui, ó, e foi embora. Quem conseguiu sair aqui, 500 pontos, 600 pontos, ou então, mil e tantos pontos, tá? Aí vai de quem consegue ou não segurar a operação, utilizando esse sistema. Bonito, hein? Bonito o preço de fechamento de reversão, né? O estocássico é um sensacional indicador para oscilação de preço, pessoal. Ele é muito forte. E quanto maior o tempo gráfico, vocês vão ver que a assertividade dele aumenta, tá? Ó, 45R, ó. Começou lá em cima hoje, terminou aqui com 800, 900 pontos, mas quem segurou deu 1.600. Uma operação no dia. Lindo, ó. Começou com o estocássico lá em cima e depois foi caindo que nem peso, né? Tá bom? Então, ok. O preço de fechamento de reversão. Vamos ver a espetada se aconteceu alguma coisa? Nos 5 minutos hoje não sinalizou. Não é todo dia que vai ter sinal, tá, pessoal? Ó, ontem teve um sinalzinho aqui no fim da tarde, ó. Ela fez o pivôzinho aqui e subiu, ó. Ontem sinalizou. Hoje não sinalizou. Por quê? Porque não cumpriu as etapas que precisa cumprir para poder sinalizar, tá? No 10 minutos também não sinalizou. Hoje, ó. Apesar de termos uma queda forte e voltar na média, as médias estavam desajustadas. Precisava estar um pouquinho mais perto uma da outra, tá? Se no 5 não deu, no 10 não deu, no 15 também não, tá? Deixa eu ver no 10 aqui. O que ele sinalizou aqui? Não, não sinalizou. No 15, ó, também não. Porque as médias estão mais longe ainda, tá bom? Então, preço fechamento de reversão, ok. A espetada não deu. Vamos dar uma olhadinha no VDT Scalp? O VDT Scalp, ele até deu uma operação de compra no começo da manhã. Quando? Quando ele fez o primeiro movimento, que é o que eu sempre comento com vocês, né? Espera fazer o primeiro movimento. Ele chegou a fazer o primeiro movimento. Quando ele começou a subir, olha só. Nós temos o MACD virando para cima. O box toca na média de 50, com a 21 lá em cima e a 200 aqui embaixo. Ok, estão perfeitamente alinhadas, né? O MACD deu condição? Olha só. Primeiro box que deu condição aqui. No segundo dá para entrar já. Então, rompendo aqui já daria para pegar. 380 pontos por aí, tá bom? Então, aí depois volta, não toca na 50 e daí não deu nada. Só se alguém pegou no risco aqui. Porque o ideal é que ela toque na 50, né? Nós temos que tocar na 50. Esse sistema aqui toca na 50 para sinalizar a entrada na operação, tá? Mini índice, tá pessoal? Trabalhando com 15R, certo? Então, aqui ele poderia até tentar uma nova operação, mas o ideal seria que ela tocasse na 50. Como não tocou, você podia esperar o segundo e mais um pouquinho, tá? Usando o VVDT Scalp, que é a regra de cor apenas, certo? Vamos ver como é que foi no 25R? No 25R, hoje, nós tivemos, olha só, eu sempre comento com vocês, né? Espera o primeiro movimento. O que ele fez? Tentou subir, voltou. Fez o pivô de baixa, olha. Na hora que ele faz o pivô de baixa, olha o nosso sinalizador aqui, olha o nosso indicador da entrada, tá vendo? Beleza, né? Deu a entrada na operação. Deixa eu tirar esses estudos aqui para não ficar mais fácil. Deu a entrada na operação, ok. Foi embora. Ele fechou a operação aqui com 860 pontos por aí, por causa do horário. Mas quem conduziu, conseguiu capturar mil pontos aí, tá bom? Com o 25R, lindo, tranquilão, uma operação bem feita, tranquilo, só conduzindo. Todo o conteúdo, né? Todo o script do código funcionando, ó. Filtro de tendência ativado. Então, está tudo certinho, bonitinho, para evitar a entrada falsa. E, ó, foi embora, tá? Então, os três sistemas hoje vistos aqui. O nosso 37R, no começo da manhã, ele até sinalizou uma possível entrada. Enquanto ele estava neste... Tirar de novo esses estudos aqui, ó. Enquanto ele estava nesse box aqui, o box começou a subir e fechar acima. Ele beliscou aqui embaixo e fechou acima. Se ele fechasse acima, ele ia fazer um sinal igual a esse aqui, ó, de ontem. Tá vendo? Ele belisca a média, volta, fecha acima, forma o preço fechamento de reversão. E estava fazendo isso durante o dia, estava acompanhando. Só que depois ele continuou a queda. Então, esse sistema aqui, como só funciona na compra, então não vai sinalizar nada. Tá vendo? Mas, ó, ontem performou, inclusive. Tá? Muito bem. Visto no índice os nossos sistemas, vamos dar uma olhadinha no dólar, né? Vamos começar pelo gráfico diário. Gráfico diário do dólar esticado, pessoal. Bastante esticado. Deixa eu dar uma olhadinha no WDOFoot aqui, que eu tinha feito um estudo e deixado escrito aqui onde é que estavam projetados os nossos alvos para fevereiro. Eu me lembro, aqui, ó, olha só. Fundo provável em fevereiro. A gente tinha colocado, ó, este fundo. Caso perdesse essa região de fundo, ele ia buscar o novo fundo aqui embaixo. Ó, tá vendo? Que era uma região de alguma briga num tempo anterior, ó. Tá certo? Que já foi uma regiãozinha de briga. Onde ele tá indo? Buscar. Tá? Perdeu a média de 400 já no diário e tá bem indo embora. E essa região aqui embaixo, onde eu marquei esse amarelinho, é o alvo de 161 de Fibonacci deste pivô de alto aqui, deste pivô de baixo aqui, ó. Fez o pivô aqui, ó, e foi embora. Tá vendo? Já deu 100% e tá indo buscar 161. Com vontade, hein? Gráfico diário do dólar tá bonito na queda, tá? Mesmo assim, né? Hoje tivemos queda do dólar, queda do índice. Nem sempre as coisas vão pro nosso lado aqui, né? Vamos dar uma olhadinha nos nossos sistemas, então? Vamos começar pelo 18R, preço de fechamento de reversão. Se é que ele deu alguma coisa, né? Vamos esperar. Ó, hoje ele só sinalizou compra. Por quê, pessoal? Porque ele tá fazendo a formação, né? Ó, ele faz a mínima menor que as duas últimas, fecha acima do fechamento anterior e o estocado tá lá embaixo. Você vai comprar. Eu sempre procuro não comprar, porque a gente vai fazer a operação sempre a favor da tendência, né? Então, não tem compra. A gente só vai procurar compra quando os preços estiverem acima das médias. Enquanto o preço trabalha abaixo das médias, nós só procuramos venda. Mas o estocástico nem chegou a subir, ou seja, ele tá muito forte pra baixo. Então, toda hora que faz um tipo de repique, ele mostra pra gente a sinalização de compra. Mas não é pra você comprar, tá, pessoal? Por isso que eu falei pra vocês, ó. Aqui, quando eu fiz esse vídeo aqui, eu coloquei o compra e venda juntos. Mas eu comentei com vocês. Deixem uma aba pra compra e deixem uma aba pra venda, tá? Pra que você não fique enviesado no sinal e faça compras aí quando o dólar ou qualquer ativo, né? Estiver em tendência de queda, tá? Então, não façam isso, tá bom? Procurem sempre operar a favor da tendência. Sempre que ele sinalizar aqui, é porque ele cumpriu o que tá aí do código. Mínima menor que as duas últimas mínimas. Fechamento maior que o fechamento anterior. E o estocástico abaixo de 20. Tá, ele faz isso. Então, ele sinaliza. Mas não é pra você comprar. Até dá pra você pegar um trade contra a tendência. Mas contra a tendência é arriscado, né, pessoal? É muito arriscado. Então, não faça, tá? Não deu. Não sinalizou. Vamos ver se aumentando o Renko deu alguma coisa. Não. Vamos ver, ó. 25R também não. Não tá. Ó, o Renko... Ó, o estocástico tá colado lá embaixo. Então, ele não vai sinalizar a venda, tá? Mas, no nosso sistema... Vamos ver a espetada como é que foi? Vamos colocar nos 5 minutos aqui. Pra ver se deu alguma coisa hoje. Ó, 5 minutos da espetada também não deu. Já vi que não deu. Por quê? Porque ele já abriu hoje longe das médias, né? E quando tá longe das médias, o que a gente faz? Nada. Espera. Então, abre longe das médias. Depois ele volta perto da média, mas ainda tá longe das outras médias, ó. Quando ele faz o pivôzinho de alta aqui e volta, ele embola as médias de novo e também não faz o que tem que fazer pra dar espetada. No 10 minutos também não deu. E agora no 15 vai ficar mais longe a média de 72 ainda, né? Ó, então vai ficar longe e não dá pra pegar, tá? Então, hoje também a espetada no dólar não funcionou. Ó, aliás, não funcionou não, né? Não deu entrada. Por quê? Porque ele sempre vai procurar fazer a operação bem perto deste sentido aqui, ó. Quando as três médias estiverem bem juntas, tá? Essa é a espetada legal. Ó, tem que tá pertinho das médias, ó. Ó, grudado, tá vendo? Quando ele grudar na média, dá pra pegar a operação. Mas enquanto ele não estiver grudado na média, não fazemos nada. Então, na espetada não deu nada. No VVDT Scalp, também não. Apesar de estar caindo forte, ela não chega a tocar na 50, tá? Aqui ele tem que tocar na 50. Dá pra fazer arriscado? Dá. Você vai entrar, já tá vermelho, abaixo das médias, MACD dando condição. Ok, até dá pra você pegar. 30 pontos. Se ele faz o repique, você espera o segundo box, dá pra pegar mais 24. Ele volta. Faz um... Até faz um PC de venda, né? Ó lá, engolfa também. Só que o MACD já tá pra cima, ó. Aí você vai pegar só aqui embaixo. Já tá esticado, já. Aí você já fica no fim da tarde. Mas duas operações até que conseguiu. Ok, mas não é o ideal. O ideal é que ela toque na média de 50, como ela fez aqui. Ó. 200 tá lá em cima, 50 no meio, 21 embaixo. O preço passa pra baixo das médias, volta, toca na 50, fecha abaixo das duas médias, 21,50. Marca esse candle no segundo, você entra, ó. No box. Tá? Olha, esse aqui ainda não deu, né? O MACD tinha que estar pra baixo, ó. Então tinha que ser aqui, ó. Nesse aqui, ó. Aí deu 45 pontos. Porque o MACD dá condição aqui embaixo, só. Nesse box 13, ó. Certo? Fora isso, galera. Não faz, tá? Porque é arriscado. A não ser que a pessoa já tenha uma noção melhor aí do sistema e arrisque. Tá bom? Muito bem. Vamos ver no nosso 15R, vem rengo com o MACD. Como é que foi o dia de hoje? Olha só que bonito, ó. Uma operação também que foi embora o dia todo, ó. 27 pontos. Chegou a andar, voltar um pouco. Depois ela voltou lá na 21. Chegou a voltar 13 pontos do ponto de entrada. E depois caiu mais um pouquinho, tá? Se você colocou teu stop aqui em cima, tava protegido, não pegou. Tá bom? Ó. Máximo aqui, 5042. Aqui foi 5040. Se você colocou teu stop aqui em cima, não pegou stop. E continuou caindo o dia todo. Certo? Então visto. Espetada. Visto 12R, 10R. Visto o preço de fechamento de reversão. E visto o rengo com o MACD. Então, deu no sistema rengo com o MACD. Aqui, tivemos entradas hoje tanto no índice quanto no dólar. E os dois pra baixo, né? Os dois na venda, tá? Vamos dar uma olhadinha no milho. Como é que está o milho? O milho está feio, hein, pessoal? O CCMK está feio, hein? Tentando fazer um pivô de baixo, mas não faz. Também não sobe. O CCMH é esse, né? Vamos ver o CCMK, que já está operando também. Olha lá. O CCMK já está começando a querer subir. Está fazendo um fundinho duplo aqui. E se romper aqui em cima, nós vamos ter a ativação de um fundo duplo, tá? Muito bom. Fez um fundo duplo. Até fez um topo aqui. Fundo duplo com topo duplo, né? Figura esquisita, né? Bom, mas vamos colocar o K, por enquanto, que é o que vence primeiro aqui. Aliás, o H. Que é o que vence em março. Certo? Vale. Vamos ver como é que fechou a Vale hoje? Queda da Vale, hein? Queda de 1,05%. Petrobras tentou segurar hoje. Segurou 1,42% de alta hoje em relação a ontem, né? Em relação ao fechamento de ontem. 1,42% bonito. Banco do Brasil. Depois daquele gap de fuga que ele está fazendo lá em cima, ó. A média de 9% está chegando. E os 3% estão ficando trabalhando lá em cima. Tomara que isso aqui não se configure uma ilha de reversão, né? Tomara que ele fique aqui até a média encostar. E depois subir, tá? Eu quero dar uma olhadinha nos bancos, porque os bancos também estão performando bem. Olha lá. Apesar de Itaú não estar tão bom, né? Itaú caiu, fechou o gap. Vamos ver o que mais aqui. Bradesco. BBDC4. Aquele dia que ele já anunciou o resultado, mas os investidores ficaram preocupados. Volta para dentro daquele caixote que estava trabalhando há algum tempo. BBDC3. Vamos ver. Também está na mesma situação. B3SA3. B3 está bonita, hein, pessoal? Olha que legal, ó. Já fez um pivôzinho de alta no diário. Ok. Vamos ver o semanal dela. O semanal está pegando numa média de 80 ali em cima. Mas está melhor do que os outros do setor financeiro, né? O B3, vocês sabem que é a nossa bolsa, né, pessoal? Bepan. Vamos ver como é que está a Bepan. Bepan. Está caindo. Olha que feião, ó. Não tem muita coisa que se fazer, ó. Lateral demais. Bepac 11. Melhor do que o Banco Itaú. Melhor que o Bradesco. Fez pivô de alta. Está fazendo com retrações agora. Lá na média de 200 do gráfico diário, ela está parada. Está vendo? Tem uma média ali. Vamos ver a Bepac como é que está. Quero ver os frigoríficos também como é que estão. JBS se segurando aí um pouquinho perto das médias. BIF. A BIF deu uma pancada ontem bonita. E hoje, ó, já está fazendo um pivô de alta aqui, hein, pessoal? Se romper essa região aqui, é pivô de alta, hein? Acima das médias. Médias mais longas dando suporte. Vamos ver o semanal como é que está. Olha que bonito o semanal. Só que está tudo embolado, né? Olha as médias todas retas aqui, ó, no semanal. Tem que entrar a força compradora agora para jogar para cima. Tá? E a MyFrig, vamos ver a MyFrig? Também de lado, né? Bastante interessante isso aqui. Bastante de lado também. Pronto no diário. O semanal está mais feião ainda. Tá? Destaque de hoje. Sapri 11. Olha que bonito o movimento do Sapri 11. Um Power Breakout no gráfico diário, pessoal. Olha que interessante isso. Gráfico diário de Sapri 11 fez um Power Breakout. Vinha lateralizando, né? Meio caindo aqui há tempos. E hoje, ó, fez um pivôzinho de alta aqui, corrigiu na média. A 21 encostou ontem. E, ó, hoje, ó, subiu com vontade. De 2,5%. Deixa eu ver como é que foi hoje. Quem subiu mais aqui. Olha só. Vamos ver isso aqui. Já vou ver já com vocês. Então, Sapri 11 subindo forte. Carrefour. Ontem, teve uma pernada de alta bastante interessante. Subiu também 4,9%. Hoje, segurou um pouquinho, tá? Tem um inside bar aqui interessante. Se rompeu o inside bar, é para cima. Gol nada. Alguns ativos aqui que eu estou olhando para a semana também, né? E, destaque de hoje, Sula 11. Vamos ver o que aconteceu com o Sul América hoje. Subiu 11%. Aliás, 20%. 20% de alta fechou hoje. Que interessante isso. Aliás, semana alta. No diário, 25%. E na semana, 20%. Caramba, o que será que houve com a Sul América, hein? Olha, que paulada, galera. Fechando na máxima. Vamos ver os 60 minutos. Ah, foi nos 60 minutos. Foi no fim da tarde. Olha isso aqui, ó. No fim da tarde, ó. A última hora de Sula 11. Puta, o pessoal é fogo, hein? O que será que aconteceu, cara? Semanal está bonito. Deixa eu ver o mensal. Mensal está... Média para baixo está 21 ainda, né? Média de 9 abaixo está 21, mas virando. É, vamos ficar atentos para amanhã. Porque, às vezes, amanhã o pessoal pode querer entrar aqui, mas tem gente saindo já. Quem já ganhou 25% num dia, não vai ficar até amanhã, né, pessoal? Agora, vamos esperar a abertura de amanhã para ver o que acontece. Então, marca aí para ver o que podemos acontecer aqui na Sula 11 amanhã. Outra que subiu bastante hoje é Redor. Subiu 8% também. Acho que os dois papéis subiram mais aqui. Depois tivemos uma subida importante de Land 3. A Land 3 está na nossa planilha da semana, hein, pessoal? Do Swing Trade. Quem assina a planilha do Swing Trade já está alertado desse trade aqui. Land 3, né? Já está indo buscar a alvo. Está quase chegando lá. Então, é só acompanhar quem está na listinha do Swing Trade lá. Acompanhar que o mercado hoje deu uma boa pernada. Bonita, aliás. Agro 3 também está bonita. Agro 3, nós já pegamos alvo 1 e 2 do semanal, da semana passada. Então, está andando forte também. Vamos buscar aí os alvos 3, se Deus quiser, ainda esta semana. Vamos ver o gráfico diário dela. Olha que bonito. Olha que bonita. Fernandinha de alta, recua, volta e agora começa a andar. Estopa os vendidos aqui, né? Quem estava vendido aqui foi estopado hoje. Quer ver? Quem vendeu neste dia, sexta-feira, hoje foi estopado. Por quê? Rompeu, agora joga para cima. E olha o estocástico que está virando para cima e o volume chegando. Agora sim o papel começa a andar, né? Beleza, né, pessoal? Então, temos tudo para subir aí e pegar os alvos lá em cima. Muito bem. É isso. Deixa eu ver o que mais temos aqui na nossa planilha do Swing Trade para que a gente possa acompanhar com vocês e já fazer, então, uma análise do Swing Trade da semana, né? Hoje já é quarta-feira. Podemos, então, fazer a avaliação aqui. Vamos ver quais são os papéis que nós tínhamos para esta semana e a gente vai comentando cada um deles, tá? Vamos lá. Semig. Tínhamos a entrada pelo gráfico diário, não ativou, né? A entrada era em R$13,15, não ativou. Até nós desconfiguramos já o sistema, então, a gente não entra não, tá? Era pelo gráfico diário, ó. A entrada era em R$13,15. Deixa eu ver quanto é que é. R$13,15. A entrada era aqui. Como virou para baixo, desconfigurou o sistema. E agora nós não mudamos o gatilho, por quê? Porque as médias já viraram para baixo. A não ser que agora, amanhã, nós temos aqui um 9,1 de compra. E aí, caso rompa esta máxima, possivelmente teríamos uma entrada. Bate na média de R$200,00 e agora pode subir. Então, a entrada continua lá no mesmo ponto, ó. R$13,15, porque a máxima de hoje foi R$13,14, tá? Nosso ponto de entrada seria R$13,15, porque a máxima de sexta-feira passada foi essa. E hoje fez a máxima também do mesmo valor. Então, continua o mesmo ponto de ativação R$13,15, partindo da R$200,00, da R$9,00, da R$21,00 e da R$80,00. Tomara que ela ande e vá para os nossos alvos. A segunda ação que estava na nossa planilha é a Alupar, Alup11. Alup11. Olha só que lindo, hein? A entrada era em R$25,50. Ativou e agora nós já estamos buscando alvos. Vamos ver? Vamos ver. O stop era R$24,80. Não chegou a pegar? Não, R$89,00. Aqui não chegou a pegar também. Tudo salvo aqui. A entrada era aqui, ó. Então, o primeiro alvo dessa operação era R$25,68. O segundo alvo, R$25,89. Ó, nós já estamos lá em R$25,60. Então, o primeiro alvo já pegou. Então, alvo 1 atingido. Em Alup11. Alvo 1. Eu vou até anotar na planilha aqui, ó. Atingi. Muito bom. Alup11, hein? Papel que nunca entrou na nossa lista, agora começa a performar bem. Gráfico diário. Dei uma pancadona. Partindo da R$9,00, da R$21 e da R$200,00. Outra que está na nossa lista aqui é a Domo. Dominho. Não ativou. Era para ativar em R$1,01. Ele não atingiu, ó. A máxima aqui foi R$1,00. Era R$1,01. Não bateu R$1,01, ó. Tá? Por enquanto. Então, desconfigura o sistema. A Domo desconfigurado. Tá? Então, não entramos. Trade abortado. Porque ela já virou média para baixo. Então, não vamos arriscar. Tá? Desconfigurado o sistema. Já estou sinalizando para o pessoal na planilha lá, inclusive, hein, pessoal. Quem acompanha com a gente já pode olhar a planilha nesse momento aqui, que já está atualizado. Olha lá. Outro ativo que está na nossa lista dessa semana é a GGPS. Também não ativou. Entrada estava em R$16,84. O stop estava em R$3,20. Ativou o stop. E agora até está querendo andar. Mas olha o estocássico caindo, ó. Então, já estava na região de sobrecompra, né? Agora é esperar voltar um pouquinho com o estocássico fazendo movimento lá na sobrevenda. E a gente pega ele na subida de novo. Tá bom? Eram estes os trades da semana, pessoal. Essa semana tivemos poucas oportunidades. Porque o IBOV tinha subido muito esses dias. Eu até tinha comentado aqui com vocês alguns dias atrás, né? Quando o IBOV sobe demais, os ativos também sobem. E aí fica difícil você encontrar um ponto de entrada. Tanto que no gráfico semanal, para essa semana, não tinha nenhum ativo. Só os ativos que deram entrada na semana passada, retrasada, que estão caminhando. Tá bom? Então, é isso. Tivemos, então, seis, cinco oportunidades para essa semana. Dessas, cinco. Uma foi para o stop. Três nós... Aliás, duas foram para o stop. Uma está no alvo um. E três foram abortados. É isso aí. É isso aí. Por enquanto, das cinco, tivemos uma, duas, três abortadas. Uma que está no alvo um. E uma que foi estopada. Tá? Tudo bem. Três que nós não entramos, melhor, né? Não fizemos nada. Uma estopou e uma está indo no alvo. Então, uma para cima e uma para baixo. Tá bom. Estamos indo, né? Estamos caminhando. O stop curto. Sempre que acontece, a gente procura o stop curto com o alvo cada vez mais longo. Que é para a gente pegar sempre o movimento, normalmente, de três para um, né? Então, nós estamos ativando aqui. Deixa eu ver qual que está no alvo um. Acho que é a domo, né? Alupar. Alupar está no alvo um. Vamos lá. Podem ver, pessoal, que essa vez pegamos papéis de valores mais baixos, né? Valor nominal mais baixo. A entrada em Alupar era 25,50. Então, o que nós vamos buscar, né? O 25,50 está aqui. Ó, o nosso alvo, 3 para 1. O stop está lá em 24,80. É Alupar, 11, né? Isso. 24,80 até o nosso stop. Está ali, ó. Ó, 3 para 1. Muito bem. A entrada lá em cima. O nosso stop está aqui embaixo. E os nossos alvos, olha só onde estão, ó. Está lá em cima, ó. Nosso último alvo é R$27,00, tá? Porque se a gente conseguir capturar esse movimento inteiro, nós vamos ter 8% de stop, de ganho, para 2,7 de stop, certo? Isso é o que nós vamos buscar sempre. Alvos longos com stops mais curtos. Beleza? É isso, então, pessoal. Essa semana, por enquanto, é isso. Boas operações ontem e hoje no day trade, né? Ontem não estava aqui, mas acompanhei pelo computador lá em São Paulo. Hoje pude acompanhar um pouquinho mais o mercado, mas ainda voltando para as atividades aqui, nada de operação, né? Vamos ficar só quietinho, olhando e acompanhando os nossos indicadores, tá bom? Bom, é isso, pessoal. Essa foi o nosso fechamento do dia de hoje, 23 de fevereiro, quarta-feira. Um dia de queda no IBOB, de queda no dólar, mas as nossas ações indo para os alvos, que é legal, né? Destaque aqui também, deixa eu ver, o Banco do Brasil está indo bem. Faz tempo que o Banco do Brasil não vai bem, né? Então, é preciso performar bem para acontecer bastante coisa aí. Inclusive, operações com opções de Banco do Brasil, de Petrobras, enfim, né? Beleza? Então, fica atento você que não participou do treinamento agora em março, possivelmente em datas em abril, tá? Vou combinar lá com o Giovanni, vou combinar com a turma lá da BS, ver quando é que nós podemos realizar. Mas provavelmente vai ser num fim de semana também, mesmo esquema, sábado, domingo. A gente passa o dia todo juntos lá, almoça juntos, troca figurinha, conversa. Foi um fim de semana de bastante aprendizado, inclusive para mim, né? Conviver com essas pessoas lá que estão treinando é muito importante, saber a realidade delas, conhecer o dia a dia de cada um. É muito legal, é muito legal. Eu também conto as minhas histórias lá, então é bastante interessante. Tá bom, galera? Muito obrigado a todos vocês. Sigam nossos perfis no Instagram e no Telegram. Tem bastante coisa que eu publico lá, que eu não consigo trazer aqui durante o dia, por conta do dia, né? acontecendo, então, frações ali, eu pego e vou colocando lá no Instagram e no Telegram. Tá bom? Fiquem com Deus. A gente se vê amanhã no Pílulas de Mercado, 8h30 da manhã ou um pouquinho perto disso aí. A gente vai se falando. Até mais, pessoal. Um abraço.